A PEC Furateto e a viagem do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva são temas da análise de Alexandre Garcia. Acompanhe. Bom dia. Mesmo com a nota dos três comandantes militares dizendo que estão com o povo, mas que a solução para descaminhos autocráticos tem que vir do Congresso, o povo continuou nesse domingo no QG do Exército, no setor militar urbano. Muitos caminhões, muita gente, muitas manifestações. Enquanto isso, a semana que está entrando é a semana da PEC fura regra de ouro do equilíbrio fiscal. Parece que há uma decisão do governo Lula que tem que abrir a gastança. Isso provocou significativamente um editorial da Folha de São Paulo que apoiou Lula o tempo todo e que agora usou palavras bem fortes, como, por exemplo, essa emenda para liberar a gastança mostra que abraçou a demagogia mais rasteira ao vociferar contra a responsabilidade fiscal. Que isso é de um primarismo atroz, que não há margem para improviso. É mais ou menos o que foi resumido pela economista Helena Landau, que no segundo turno apoiou a candidatura Lula. E ela disse que Lula não aprendeu com o passado e que continua, suas falas estão assustando. Assustou o mercado na semana passada, houve queda da Bolsa, aumento do dólar. E deve estar preocupando também economistas como Henrique Meirelles, como Armínio Fraga, que estavam lá junto com Lula. E estão aparecendo outras coisas estranhas. Por exemplo, uma líder da Associação Terra Indígena do Xingu, que apoiou Lula, fez campanha para Lula, disse que Lula prometeu um ministério para os índios, mas que isso não significa carta branca para fazer ministério. Que quem vai indicar ministro são os indígenas. Inclusive a programação do ministério, o programa do ministério. Eu fico imaginando que são 14 partidos que estão aí nessa transição, se vai haver mesmo pedido de cada partido de querer ministério. A gente já está somando aí uns 34 ministérios. Não é um bom começo, aliás, o título do editorial da Folha é exatamente mal começo. Se anunciou também que está nesse conselho de transição a Bela Gil, que ia cuidar da parte da fome, algo assim. Enquanto isso, o presidente eleito está indo para o Egito, nesta segunda-feira, no avião de um empresário de plano de saúde. E tem 12 lugares, mas vão também com ele, indo em voos comerciais, 20 deputados, 13 senadores. Por falar em viagem, estão em Nova Iorque, vão falar hoje e amanhã, os ministros Barroso, Fachin, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Toffoli e Lewandowski. E o título da conferência, que é organizada por João Dória, é um título irônico. É o Brasil e o respeito à democracia e à liberdade. Para Jovem Pan, Alexandre Garcia.